Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje estou aqui com esse notebook da Positivo. Ele é um Positivo Motion Q232A. Hoje ele está com um defeito diferente dos outros vídeos que eu já postei. O que acontece? Você pressiona o botão de ligar. Nesse momento ele está até ligado, mas não dá imagem. Aqui no momento não deu imagem nem na tela dele e nem no monitor externo. O monitor externo está ligado, porém ele não dá imagem. Está conectado aqui também. Confesso que antes de eu começar o vídeo, eu já tinha feito esse teste e no monitor externo dava imagem. Agora não dá imagem. Às vezes a tela dele dá umas piscadas, mas de hora nenhuma mostra a imagem. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa tela dele piscar. Vou segurar o botão de desligar aqui. Começou. Não sei se está saindo aí na filmagem, mas a tela dele está dando umas piscadas. Porém, não liga, não liga mesmo. O notebook já está parcialmente desmontado. Eu fiz a retirada aqui da tampa, dessa parte de cima dele e da parte de baixo também. Então pessoal, vamos lá, vamos para a solução deste problema. Então depois de analisar esse notebook, eu descobri que o problema dele é somente no cabo flat. Mais uma vez cabo flat, porque eu já tinha feito um vídeo a respeito dele, a respeito de mouse e teclado que não funciona devido ao cabo flat. Esse cabo flat dele aqui é muito problemático, tá? O que eu vou fazer? Eu vou desligar ele, pessoal. Vou tirar tudo aqui, ó. Vou desligar ele. Eu vou fazer sem cortes, tá? Porque às vezes a gente faz com corte e as pessoas acham que tem maracutaia no negócio. Mas não tem não. Olha só. Vou tirar aqui, ó. Primeira coisa que a gente faz aqui é tirar a bateria dele, desconectar a bateria. Aí vai uma outra dica, tá? Ele só liga se a bateria dele estiver conectada. Se eu tirar a bateria e ligar a fonte dele e apertar o botão de ligar, ele não liga. Esse notebook, ele só trabalha em parceria com a bateria, ok? Tem casos de você pressionar o botão para ligar e ele não ligar porque a bateria dele, ela descarregou por completo. E aqui você tem que fazer o reparo igual você faz em um tablet ou até mesmo no celular. Você tem que dar um choque na bateria para isso. Mas aqui não é bem o caso, tá? Essa tela, ela é muito bem pregada, tá? Ela vem muito... Tanto é que... Olha só. Na hora que eu fui puxar, já soltou aqui, ó. Tá vendo? E não tem muito o que fazer. Então essa tela é muito bem pregada mesmo. Eles passam bastante cola nela. Aqui, ó. Vou tirar aqui o cabo flat. Vamos tirar aqui. Esse cabo aqui é o cabo original dele, que estava nele. E eu tenho aqui também um outro cabo flat, ok? Então vamos conectar agora esse cabo flat aqui, ó. Nele, na tela. Tá, beleza. Eu deixei parcialmente desmontado porque eu já achei mais fácil até mesmo para fazer o vídeo, tá, pessoal? Porque senão teria que desmontar. E para fazer a troca desse cabo flat é necessário retirar a parte de cima inteira. Você não vai conseguir fazer a troca sem fazer essa desmontagem. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Acho que deu, hein? Acho que deu certo. Deixa eu só ter a certeza que ele está bem encaixado aqui. Acredito que está. Acredito que está tudo beleza. A outra parte do cabo flat que sobra, que é essa mais alta aqui, é a que vai para a webcam, tá? No momento aqui a gente não precisa de fazer essa conexão. Então vamos lá. Vou ligar novamente aqui a bateria. Já está energizada a placa. Vou deitar ela aqui. Ok. Acendeu até uma luzinha ali. Vou conectar aqui. Nem precisava, mas eu vou conectar aqui a fonte dele. Igual estava no início. E vou conectar aqui também o monitor. Ok. Isso aqui é só para deixar idêntico ao jeito que estava no início. Para não falar que foi uma alteração, que da primeira vez eu conectei e da segunda já não conectei. Que o problema é esse. O problema não é esse, tá pessoal? Pode ficar despreocupado. Aqui é bem chatinho de conectar. Também estava colocando do lado errado. Acho que agora deu. Agora deu. Não está filmando aí? Desculpa pessoal. Vamos lá então. Agora eu vou pressionar o botão de ligar. Vamos pressionar ele aqui. A luz acendeu. Vamos ver se ele vai dar imagem na tela. Já apareceu lá. Positivo. Ok. Então era esse o defeito. O defeito dele, cabo flat. Segundo defeito dele, que tem relacionado a cabo flat. Tá pessoal? Fiquem bastante esperto aí. Vamos ver se ele vai aparecer lá na tela. A imagem também, no monitor externo. É, não apareceu. Alguma coisa que eu fiz de errado aqui então. Para não aparecer pessoal. Porque geralmente realmente aparece, tá? Se aqui não apareceu alguma falha minha. Alguma falha no cabo. Meu aqui. Que até então não estava tendo essa falha. Esse cabo até novo. Então aqui realmente. É alguma coisa a ver aqui com o cabo. Beleza? Então não importa. Geralmente se você fizer esse teste. Ele tem que funcionar assim, tá? Ele tem que funcionar no monitor externo. Aqui no meu caso. Eu peço desculpas. Provavelmente o problema é aqui no cabo. Ou na conexão. Ok? Mas o mais importante é que o principal está resolvido. O principal aqui realmente é só o cabo flat mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixe o like. Quem não gostou, pode deixar o dislike também. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal. Marcar o sininho. Toda vez que sair um novo vídeo, você vai ser notificado. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.